Foi com o maior desfile militar da história democrática que a República Checa comemorou este domingo os 100 anos da fundação da Checoslováquia como nação independente. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, assistiu ao evento, juntamente com mais de mil convidados de honra, encabeçados pelo presidente Miloš Zeman. O centenário da fundação do Estado Checoslováquico independente é seguramente um dia nacional significativo e todos respeitamos isso. Gostaríamos de preservar os princípios da democracia estabelecidos pelo presidente Tomas Mazarik. As ruas encheram-se de pessoas para participar das comemorações. Foi em 1993 que a Checoslováquia se dividiu de forma pacífica entre a República Checa e a Eslováquia. É parte da nossa história. Estávamos juntos e agora não estamos. Mas não penso que sejamos como inimigos. Os países ainda cooperam e penso que é bom. Penso que é realmente importante relembrar e recordar todos os que nos deram a liberdade. Por Praga também desfilaram membros da Guarda de Honra da Eslováquia, França, Reino Unido, Itália e Estados Unidos. Happy birthday, Checoslováquia! E aí E aí E aí